A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, participou pela manhã de um encontro com chefes de Estado e de governo da União Africana. O encontro foi realizado na Universidade de Brasília e o tema discutido foi a corrupção. O evento contou com a participação de autoridades da África do Sul. O tema principal foi discutir medidas de combate à corrupção. Na ocasião, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, falou que esse tipo de crime rompe a empatia que os cidadãos deveriam ter com o Estado. Explicou também que todos têm direito a um governo honesto e ele só será legítimo se os agentes agirem com transparência. A confiança nas instituições e a confiança nos agentes públicos, em todos nós servidores públicos, e eu sou uma servidora pública, é exatamente a confiança que o cidadão tem de ter que eu me comporto com ética, ou seja, que não passa perto de mim, não pode passar de qualquer prática pessoal ou administrativa, qualquer ato de corrupção. Sem confiança não há democracia. A ministra Carmen Lúcia ressaltou ainda que o papel de combater a corrupção não é apenas do judiciário, e sim de toda a sociedade, que deve cobrar por transparência e penalidades para quem desvia dinheiro público. De 1970 a 2008, foram desviados cerca de 1 trilhão e 800 bilhões de euros.